Para mim, Faxinal foi interessante. A prova desafiadora, uma pista difícil, técnica, bastante técnica, longe da minha cidade, quase 800 km de distância. Uma semana antes eu corri na Copa São Paulo e peguei a primeira colocação ali na MX-5, fiz o segundo na MX-3. Fui para Faxinal treinado, preparado, mas como eu disse, a pista é bem técnica, difícil, teve vários tombos, pilotos quebraram, outros machucaram. Mas assim, uma prova excelente, casa cheia, muita gente com a estrutura muito grande, muito bem montada, várias arquibancadas, camarote muito grande, boxe, estrutura de boxe também, tudo muito bom, área de alimentação. Foi tudo muito bacana ali. Na verdade, essas etapas do brasileiro que eu fui, todas têm sido bem estruturadas, sabe? Faxinal realmente surpreendeu, mas assim, tem sido o padrão do brasileiro e foi muito bacana, assim. Nas cinco etapas do brasileiro que eu participei, eu peguei pódio em quatro delas, né? Essa de Faxinal eu peguei quinta colocação. Só não fiz pódio em uma das etapas que foi, que eu tive um acidente, um tombo, né? Um pequeno tombo que me atrapalhou, foi em Fama, Minas Gerais. E eu fiz a sexta colocação ali. Mas nas outras etapas eu tenho, sempre estou no pódio. Então, pra mim, só alegria e lógico que tem que melhorar, mas a gente sempre cuida muito pra não errar, não cair, não se machucar, porque a distância é longa. E a gente tem que estar preparado pra semana seguinte, né? E a vida continua e tem que treinar. Então, pra mim, eu tô numa fase, assim, muito boa e muito contente, porque tenho pego pódio no brasileiro já de dois, três anos pra trás, até aqui. Tenho pego pódio. Então, pra mim, é uma grande satisfação, porque não é fácil. O campeonato brasileiro exige muito técnica, muito condicionamento físico e também preparo psicológico, sabe? Mas é muito legal e estou contente. Vamos pra próxima etapa do brasileiro, que é dia 7 de setembro, em Paulínia, São Paulo. E depois o estadual, aqui em sete quedas, ok? Um abraço.